Sempre que eu leio a história de Cristo Eu vivo a pensar com grande emoção E o privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir Tua mão Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim E olhar em seus olhos Seremos e beigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o teu rosto Embora eu sinta que era abolido Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infino E ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Cheio de amargura Sem noite de dor Eu creio de amargura De rosto alegre Pois creio no Cristo Que é vencedor Que é vencedor E o dia tão bem O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o teu rosto Verei a Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Agora verei o teu rosto Verei a Jesus Como ele Como ele é Agora é Deus Tchau E aí Tá escudido Obrigado.